Minhas amigas, meus amigos de Itabuna, eu quero fazer aqui um apelo a vocês para que nós possamos ficar até domingo, se puder ficar em casa, que essa é a semana do PIC, para ver gente se livra dessa miséria chamada, esse vírus feliz que veio para o mundo. Vamos ficar em casa que puder até domingo, para ver a próxima semana de ano, podermos tomar outra atitude em Itabuna, inclusive com a abertura do comércio de Itabuna. Se não aumentar, que hoje eu tenho 16 casos em Itabuna, se não aumentar, fazer o estudo, fazer o FIC, se amargo no estudo, para que na próxima semana seja um dia diferente. Meu abraço e vamos ficar em casa e pedir a Deus que nos ajude.